Olha, acho que é uma decisão, uma iniciativa estadual do deputado Fábio, muito boa. Agora o deputado Gil Coutinho vai apresentar o projeto a nível nacional. Tenho certeza que vai tramitar rápido, a gente vai aprovar. Acho que é um tema hoje que passou a ser um dos grandes problemas da família brasileira e cabe ao parlamento vocalizar esse assunto, tratar do assunto, dar clareza, esclarecimentos para que a população possa compreender e a gente possa reduzir esse problema que vem avançando em toda a sociedade que é a depressão.